Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, minhas irmãs, amigos, aqui estamos novamente no ar, através das ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, para falar com vocês sobre o Evangelho de Jesus, a Luz e a Doutrina Espírita, Culto Cristão no Ar. Participando do programa, nossa companheira Eni Lima de Menezes, João Carlos, que é também nosso assistente técnico, Sérgio Arbrito e esse que vos fala, Lidienio Barreto. Nós queremos mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mais assíduos, aqueles que acompanham o programa desde longa data, e nossos companheiros que fazem parte do nosso grupo, mas devido a essa situação de o programa ser online, às vezes eles ficam por fora, que é a nossa companheira Cléia Donato e Ayrton Dias. E vamos à leitura da nossa página inicial, que é do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, Espírito, pelo médium Divaldo Pereira Franco. A página escolhida tem como título Convite à Pureza, e começa com uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que diz assim, Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Comenta Joana de Ângeles. Não importa quem foste, o que fizeste, quais os teus equívocos e erros, o peso dos desregramentos constitui já punição para aqueles que o conduzem. A condição de devedor representa a marca indelével impressa na consciência a surgir hoje ou depois, não permanecendo, porém, oculta por mais se deseje ignorá-la. Face a isso, compreensível recomeçar com o ardente desejo de aproveitar o capital do tempo no comércio da oportunidade, como investimento de bênção pela própria redenção. Todos guardamos cicatrizes decorrentes de feridas morais, quando não as trazemos ainda purulentas sob disfarces bem cuidados. Ninguém avança pelo caminho do progresso moral sem o contributo das experiências que decorrem do sofrimento, das lições dos erros, das matrizes, muitas vezes dolorosas, da criminalidade. Pureza, portanto, hoje, mais do que aparência, legítima constituição íntima de propósitos, materializando atos renovadores. Pureza na ação e no pensamento. Há conspiração generalizada contra o estado de inocência, Toda comunicação atual vazada na técnica corruptora se estriba nas torpesas morais, reduzindo o homem aos feixes dos instintos grosseiros e às sensações animalizantes, em deprimento dos dínamos poderosos, da razão e da emoção superior. Todavia, mediante o culto vigoroso do evangelho, faz-se imperioso o retorno à pureza para a conquista da paz. Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Saulo, fanatizado, depois de ações cruéis, sintonizou com o Cristo e se purificou mediante a autodoação total, ampliando na terra os horizontes do cristianismo. Ninguém te exigirá documentação sobre o passado próximo. Reinicia, agora, o teu programa de pureza e considera o conceito sublime do mestre no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, deixando-te comover e conduzir pela pureza a fim de aurires plenitude de paz. E assim, Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em teu nome, para estudarmos um pouco do teu Evangelho, que tem um simbolismo muito grande para as nossas vidas. Que possamos obedecer as ordens supremas do Criador, para que possamos realmente sentir a pureza em nosso coração, que é preciso, muitas vezes, renunciarmos a muitas coisas que o mundo nos tem oferecido. Nesse instante, abençoe a todos os irmãos sofredores, a todos aqueles que estão, nesse momento, chorosos pela ausência de seus familiares queridos, a todos aqueles nossos amigos que estão em seus lares, sem poderem dar um abraço sequer a quem ama, e dar com que possamos sentir a mão divina a nos orientar, a nos ajudar a vencer esse momento tão difícil que a Terra apresenta. Que estejamos sempre unidos a ti e ao teu coração e que as tuas mãos, Jesus, sejam para nós o bálsamo de consolação, nos dando coragem para amanhã vermos raiar o novo sol em nossas vidas. Assim, em nome de tudo bem, iniciamos o nosso culto na noite de hoje. Que assim seja. Olá, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, reunidos para estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos fazer a nossa leitura e o estudo no capítulo 8, os que têm puro coração, nos itens 8 e 9. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhes disseram, Por que violam as leis os teus discípulos, a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu, Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Por que Deus pôs esse mandamento? Honrai a vosso pai, a vossa mãe e este outro. Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse, Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão o que honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse, Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer, sem haver lavado as mãos, não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos, Sabês que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. E o item 9 diz, Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo, Por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, Vós, outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Pois é, meus irmãos. Então, a gente sabe que, sendo Jesus o profundo conhecedor das nossas almas, quando ele esteve aqui, aqui na Terra, entre nós, ele aproveitou todas essas oportunidades para nos ensinar essas lições, profundas lições, para despertar a nossa consciência para tudo aquilo que poderia ou que viria nos tornar felizes e para a gente conquistar a nossa paz interior. Então, é numa dessas que ele fala, exatamente, que ele analisa essa verdadeira pureza entre as mãos sujas e as mãos lavadas. O que tudo isso quer dizer para nós, que nós nos dizemos modernos? Vamos tentar analisar. Será que nós ainda não valorizamos muito mais as aparências do que as nossas intenções? Do que nossos sentimentos? Enfim, tudo aquilo que constitui a estrutura da nossa alma. Então, certamente nós ainda podemos nos comparar aos fariseus daquela época de Jesus. Porque, como ele mesmo disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim e ainda exclama, insensatos. Então, com certeza, ainda há muito do que se reformar na intimidade do nosso ser. Mas isso ainda, na prática, ainda é difícil para todos nós. Por quê? Porque nós sempre fomos acostumados aos valores externos. Não que esses valores não tenham o seu valor. Mas, como o próprio mestre disse, nem só de pão vive o homem. Então, é fundamental que busquemos desenvolver em nós mesmos os sentimentos que o mestre veio nos ensinar. Não disse ele, o reino dos céus está dentro de vós. Então, temos que pensar dessa maneira. E ele ainda disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, essa é a lei do progresso. Cabe a nós o bom senso para a gente optar pelo caminho mais tranquilo, que certamente é o da boa vontade, do esforço, da determinação. Então, essa evolução ela é feita no nosso dia a dia. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos nos deitar. Nós passamos por muitas circunstâncias que nos convocam ao exercício da pureza do coração. Não podemos dizer que o mau humor, a intolerância, a tristeza, a irritação, a insegurança, o ciúme, a inveja, tudo isso são venenos. E são venenos, eles nos envenenam e envenenam também quem está ao nosso redor. com certeza. Então, como disse o mestre, a vigilância e a oração são as diretrizes seguras para a nossa reforma interior. Vigiar e orar. Como é que nós vamos fazer? Conhecendo a si mesmo. Não tem jeito. E nós, às vezes, achamos muito difícil a gente exercitar esses ensinamentos que Jesus nos deu. Porque a gente sempre coloca esses ensinamentos como muito distantes de nós, muito difícil. Mas é só mesmo o dia a dia. E ele não nos deu diretrizes de santidade, mas deu métodos de como a gente deve viver para viver bem através das nossas reencarnações. Então, meus irmãos, que nós continuemos a buscar a assistência do mestre, que entendemos as nossas dificuldades. Ele sempre nos afaga, nos aconchega, as nossas almas e nos dá a certeza de que vamos encontrar sempre nele o ânimo, a coragem, a perseverança e o fortalecimento para a nossa vontade de chegar ao objetivo maior da nossa vida aqui na Terra. que sem dúvida é vitória sobre nós mesmos. Assim como os judeus ainda hoje, estamos aferrados a essa prática exterior. E nós nos lembramos aqui de Pontos Pilatos que teve um ato de lavar as mãos na qual redundou na crucificação do nosso Mestre Jesus. E nós vemos Pilatos como essa pessoa que realmente precisava ter entendido a missão de Jesus que, no entanto, ele ignorou e com o seu hábito de lavar as mãos ele condenou Jesus à crucificação. Então, nós temos aí um sentido muito grande dessa questão de lavar as mãos que nós devemos ter como hábito salutar por um tempo ainda muito grande porque não sabemos quando tudo isso passará. Então, esse cuidado embora seja um cuidado externo, exterior não é para descuidarmos porque se nós descuidarmos e desobedecermos essas leis que nos são dadas nós estamos vendo que a situação pode redundar em uma coisa pior e até as nossas vidas. E até só para complementar essa primeira parte do estudo de hoje nós lembramos que muita gente com a pandemia segue corretamente o lavar as mãos se é inclusive uma pessoa idosa ele pergunta como é que vai o seu coração você sabe vai bem eu tenho o cardiologista com frequência só que quando Jesus falou de lavar as mãos e pureza de coração ele estava falando de sentimentos do espírito como é que o espírito está agindo em relação a higiene espiritual não é higiene física era a higiene espiritual e aí a gente vê que realmente grande parte da população do nosso planeta fica muito a desejar. Vamos dar continuidade à leitura dessa parte do evangelho no item 10 que é o comentário de Kardec Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência a substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma como se fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente como se fosse não na verdade é muito mais prático até hoje a gente se valer das práticas exteriores do que realmente mudar o nosso íntimo lavar a mão 10 vezes por dia e continuar egoísta é muito mais fácil quer dizer é mais fácil lavar as mãos do que expurgar o coração iludiram-se a si próprios os homens tendo-se como kits para com Deus por se conformarem com aquelas práticas conservando-se tais quais eram visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso daí o haver dito o profeta é em vão que este povo me honra de lábios ensinando máximas e ordenações humanas verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo que acabou por ser atirada para segundo plano donde resulta que muitos cristãos a exemplo dos antigos judeus consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz arrancada será toda planta que meu Pai celestial não plantou então é por isso que muita gente até hoje não entende o espiritismo como religião porque ele não tem essas práticas exteriores ou pelo menos não deveria ter se alguma casa espírita tem feito práticas exteriores não é o que a essência da doutrina espírita prega mas sim essa mudança interior então por isso é difícil a gente caracterizar uma pessoa espírita pela vestimenta por algum objeto que use ou pela forma de se conduzir num culto porque a gente na verdade procura ser pessoas normais e dentro dessa normalidade melhorar a nossa essência as próprias reuniões espíritas não tem aquele ritual que as outras religiões mantêm e às vezes a gente até vê não digo as religiões tradicionais mas algumas seitas que surgem que fazem certos rituais que a gente sinceramente às vezes até a gente dá vontade de rir porque a gente vê que aquilo não tem fundamento nem finalidade nenhuma então é muito importante a gente medir sobre isso porque o que Jesus quer é realmente que cada um seja simples a simplicidade aí também é do coração e a gente esteja constantemente ligado a Deus pelo pensamento eu estava lembrando aqui daquela você que uma vez contou que o presidente de uma casa espírita estava com a mão assim como se estivesse apanhando os mosquitos em volta como se estivesse matando os mosquitos aí foi perguntada a ele porque ele fazia que ele estava fazendo a limpeza psíquica no ambiente então nós vemos coisas uns rituais assim bruxos até porque na doutrina não manda fazer nada disso é mais uma época porque quem contou esse fato foi o Carlos do Bassair e isso já tem quanto? mais de 50 anos a gente vê que hoje as casas espírita estão com raras exceções extremamente afinadas com a codificação kardeciana quem leu o livro Caravana da Fraternidade de Leopoldo Machado percebe ali as diferenças que eles encontravam porque Leopoldo Machado e uma turma que ficou conhecida como a Caravana da Fraternidade patrocinada por Lins e Vasconcelos foi a partir da assinatura do Pacto Auro rodar o norte e o nordeste do Brasil para convidar as casas espíritas ou outras práticas que haviam em outros lugares a se unificarem a partir da criação da Federação Espírita Brasileira e aí no livro ele conta dessas práticas diferentes que haviam em outros lugares a partir desse momento em que começa a haver essa troca de informações naquela época que não tinha internet não tinha nada disso às vezes era necessário essa presença física de uma pessoa para poder levar essas informações começou a ter realmente uma unificação de forma de se fazer uma reunião espírita é um livro muito interessante que a gente recomenda muito a leitura muito agradável de se ler ele conta casos bastante interessante e aí termina Kardec dizendo assim o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem o próprio sentido da palavra religião é de religar o homem a Deus então o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem ora esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito logo toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo e aí a gente lembra de uma pergunta bastante famosa que foi feita ao Dalai Lama qual era a melhor religião e que ele respondeu que a melhor religião é aquela que te faz melhor é exatamente isso que Kardec está falando aqui toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo então não importa qual seja a prática exterior se aquela religião está fazendo a pessoa ser uma pessoa melhor para ela está sendo válida então as pessoas são diferentes elas têm formas diferentes de manifestar a sua fé não quer dizer que uma seja melhor do que a outra mas se aquela religião daquela forma está fazendo bem aquela pessoa está fazendo com que ela seja uma pessoa melhor para ela está fazendo efeito e continua aqui toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou está falseada em seu princípio tal é o resultado que dão em que a forma sobreleva ao fundo nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores se não obsta a que se cometam assassínios adultérios espoliações que se levantem calúnias que se causem danos ao próximo seja no que for semelhantes religiões fazem supersticiosos hipócritas fanáticos não porém homens de bem não basta se tenham as aparências da pureza acima de tudo é preciso ter a do coração vamos ver agora a poesia que encerra o nosso estudo que é de Alta de Sousa do livro de mesmo nome psicografia de Francisco Cândido Xavier é um soneto como quase todas as poesias de Alta de Sousa ela era sonetista então chama-se Mãos Arpas de amor tangendo de mansinho a música do bem divina e bela as mãos guardam a luz que lhe rebela a mensagem de paz e de carinho não te afirmes um mito ou sozinho na existência mais triste ou mais singela nas mãos todo um tesouro sem castela derramando em bênçãos no caminho ara semeia tece afaga e ajuda mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo os passos e aprendendo com Cristo ante o futuro tuas mãos como arpas de amor puro são estrelas fluindo nos teus braços e assim Senhor no término desse culto dessa reflexão que fizemos que possamos mestre não ter as mãos lavadas como disse a lição mas principalmente ter as mãos marcadas pelo trabalho no bem pelo trabalho edificante pela caridade que fizermos aos nossos irmãos que fique ainda Senhor como diz aquela canção um pouco de perfume nas nossas mãos que oferecem rosas que cada mão que nos oferece um apoio um socorro um afago possa também receber de nós de volta o carinho e o perfume da gratidão obrigado por tudo Senhor fica conosco hoje e sempre que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário do Tchau, tchau.